Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! 46.1, Fã Ressol de Lauro de Freitas. Algum representante da Fã Ressol? Baliza masculino, com 46 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Baliza masculino, com 47 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Algum representante da Fã Mutam aí, por favor? Cartel, com 58 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Atenção, relatão cívico da Fanecne, desclassificado, conforme artigo 50, parágrafo 1º. Com 47.8, pelotão cívico, Fã Mutam de Tanquinho. Pelotão coreográfico, com 43 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Atenção, dirigentes da Banda Marcial até Bombardino. Após o resultado, por favor, dirijam-se aqui à frente do palco para pegar uma planilha de vocês, ok? Corporação Musical, em terceiro lugar, com 111 pontos, Fanecne de Salvador. Em segundo lugar, com 111 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Atenção, em terceiro lugar, com 111 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Em primeiro lugar, com 111 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Em primeiro lugar, com 111 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Em primeiro lugar, com 111 pontos, Fã Mutam de Tanquinho. Atenção, senhor regente, chegue aqui à frente do palco para pegar a planilha. Fã Mutam de Tanquinho. Fã Mutam e Luiz, que vai... Luiz, por favor. Fã Mutam... Resultado da banda marcial, acessor. Banda marcial, com evolução. Ah, desculpa. Resultado da banda marcial, com evolução. De novo, pedindo às senhoras dirigentes que, após o resultado, venha aqui à frente pegar a planilha. Regente, com 113 pontos, Fã Mutam de Biritinha. Fã Mutam. Fã Mutam. Fã Mutam. Fã Mutam. Fã Mutam. Fã Mutam. Baliza, com 46 pontos, Banabi de Biritinha. Baliza, masculino, com 34 pontos. Fã Mutam. 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 Mó, com 37.3, Fancib, de São Francisco do Conde. Cartel, com 59.8, Cultural, de Pojuca. Cartel, com 59.8, Cultural, de Pojuca. Cartel, com 59.3, Fancib, de São Francisco do Conde. Atenção, dirigentes da banda show, dirija-se à frente do palco. Para vir aqui ao palco, dirigentes da banda show, Augusto Paulão. Tradicional, integração e contemporânea. Por gentileza, compareçam aqui ao palco. Resultado do copo musical. Em terceiro lugar, com 289.1, Banar de Amélia Rodrigues. Em segundo lugar, com 289.5, Cultural, de Pojuca. Em primeiro lugar, com 292.5, Banar de Piritinga. Atenção, senhoras e agentes, cheguem aqui à frente do palco para pegar a planilha, por gentileza. Senhores dirigentes, cheguem aqui à frente do palco, por favor. Dirigente de Miritinga. Atenção, senhoras e agentes, cheguem aqui à frente do palco. Regente, com 115.5, Cobrak de Santonaro. Regente, com 115.5, Cobrak de Santonaro. Regente, com 115.5, Cobrak de Santonaro. Atenção, Marinho, dirija-se à Casa de Cultura. Atenção Cultural de Pojuca, dirija-se ao ônibus. Baliza, com 46.1, Fã Cruz, de Cruz das Almas. Baliza, masculino, com 47.4, Fã Cruz, de Cruz das Almas. Mó, com 38.5, Banema, desculpa. Banema de Salvador. Cartel, com 59.5, Banema de Salvador. Pelotão Cívico, com 49.6, Banema de Salvador. Pelotão Coreografico, com 48.8, Fã Náufi, de Simons Filho. Resultado do Corpo Musical. Resultado do Corpo Musical. Terceiro lugar, com 114.8, Fã San, Salinas da Margarida. Em segundo lugar, com 114.8, Banema de Salvador. E em primeiro lugar, com 115 pontos, Cobraque de Santo Amaro. Senhores dirigentes, venham à frente do palco pegar sua planilha. Senhores dirigentes, venham à frente do palco pegar suas planilhas. Senhores dirigentes, venham à frente do palco. Pra vir pegar aqui a bonilha, Caxixi, pedi a eles pra vir pegar a bonilha. Resultado da Banda Marcial Sinho. Regente, com 115.7, Dragões da Bahia. Baliza, com 48.4, Bamari de Feira de Santana. Baliza Masculino, com 48.6, Dragões da Bahia. Mó, com 39.1, Dragões da Bahia. Cartel, com 59.5, Dragões da Bahia. Pelotão Cívico, com 49.6, Dragões da Bahia. Pelotão Coreográfico, com 44.3, Bamari de Feira de Santana. Em terceiro lugar, com 115 pontos, Bamari de Feira de Santana. Em terceiro lugar, Corporação Musical. Em segundo lugar, com 116.3, Fancon de Salvador. Em primeiro lugar, com 117.5, Dragões da Bahia. Senhores Dirigentes, depois cheguem aqui à frente do palco para pegar a bonilha. lamar do palco para pegar a bonita e a bonita e a bonita. Manda maciar o show o resultado Regente, autores tradicional de Aragonhães Pelotão coreográfico com 19.6, integração da Bahia Corpo musical, em terceiro lugar, com 236.2, contemporânea de Simões Filho Em segundo lugar, com 237.9, tradicional de Aragonhães E em primeiro lugar, com 245.5, integração da Bahia Atenção, galera da Fonesc, dirijam-se ao ônibus Galera da Fonesc, dirijam-se ao ônibus Obrigada a todos e a todas pela presença, pela paciência, pela alegria Muito, muito obrigada a Mata de São João E o ano que vem estaremos de volta, se assim Deus permitir E Ele há de permitir Tenham todos um excelente retorno para as suas residências E que o Senhor Pai os acompanhe a todos Uma boa noite Obrigada a todos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma